Olá, nesta terça-feira 23 de novembro, a vereadora Andréa Rezende homenageou com moção de aplauso a Associação Filantrópica Evangelica durante a sessão ordinária. A essência da moção de aplauso é homenagear aqueles que prestam serviço à sociedade napolina, que prestam relevante serviço. E nada mais importante do que servir ao próximo e aos mais vulneráveis, às nossas crianças e adolescentes. Eu tive a oportunidade de conhecer a ASSISTEM, uma associação filantrópica que mais de 20 anos vem servindo a nossa cidade no que ela mais precisa. E hoje essa Casa de Leis presta uma importante homenagem a essa instituição. O vereador professor Marcos usou a tribuna para repercutir casos de racismo na cidade e pedir o fim do preconceito em Anápolis. No mês da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra, tivemos dois problemas ligados à injúria racial e racismo em Anápolis. E usei a tribuna para falar sobre o combate ao preconceito e da importância de termos uma sociedade sem preconceitos. Uma sociedade justa, igualitária, solidária e que para isso nós temos desafios. Do ponto de vista legal, endurecendo a legislação e também do ponto de vista educacional, para que as próximas gerações tenham posturas diferentes dessas que temos conhecido. João da Luz anunciou a desoneração do ICMS do óleo diesel das tarifas de transporte coletivo em Anápolis em 6%. O vereador disse que vai lutar para conquistar uma porcentagem maior. Nós hoje utilizamos a tribuna da Câmara de Vereadores para informar, dar uma informação importante que o setor da economia do estado de Goiás viu, sim, a possibilidade positiva de estar desonerando a tarifa de transporte coletivo na cidade de Anápolis. Atendendo, isonomicamente, o que é feito pela região metropolitana para as empresas de transporte coletivo. Essa isenção do óleo diesel para essas empresas de transporte coletivo, ela acontece na região metropolitana e agora em Anápolis também ocorrerá em janeiro. Então, o governador nos recebeu, recebeu eu, o vereador Jean Carlos, nós tivemos lá, nós fizemos esse pedido. Nós tivemos aqui também vários vereadores que fez essa solicitação, que encaminhou essa solicitação para a agência municipal de regulação. E esses encaminhamentos foram feitos tanto para a empresa de transporte coletivo quanto para o estado de Goiás, para o governador. E nós estamos vendo agora esse anúncio do governador de que em janeiro ocorrerá. Nós fizemos um estudo e, segundo informações da agência municipal, o Robson Torres, ele falou que o reflexo dessa desoneração, ela será de 6% apenas. Essa isenção do óleo diesel, do ICMS, o reflexo é de 6% apenas. E nós continuamos a luta. Essa informação é importante, isso vai sim ajudar o usuário do transporte coletivo, mas nós continuamos a luta. Existe um pleito por parte da empresa de transporte ao Urbano de aproximadamente quase 80% de aumento na passagem de ônibus, o que é inadmissível. Eu acho que, de acordo com a inflação que nós estamos vivendo aí, dos índices INPC e IPCA, que está chegando agora num pico de 10%, eu acho que essa passagem não pode passar de 15%. Não pode passar de 15% e com essa desoneração de 6%, o viável seria 9%. Esse seria o justo para o trabalhador que utiliza o transporte coletivo, que está pagando uma conta caríssima. E o vereador Jackson Charles anunciou que o prazo da regularização dos imóveis construído fora do padrão, sem cobrança de multa, termina em 31 de dezembro. Portanto, esta lei que dá a isenção do pagamento dessas multas, vence agora no dia 31 de dezembro. Corrigindo, não é a lei que vence, é a isenção que vence. A lei continuará valendo, porém, a partir do dia 31 de dezembro, serão inseridas multas nas regularizações dos imóveis. É bom ressaltar que as multas que eram praticadas, nós conseguimos, na condição de secretário de meio ambiente, reduzi-las na ordem de 200%. Ou seja, multas que tinham valor por metro quadrado de R$ 85, nós reduzimos a R$ 10 o metro quadrado. Mas é importante que a população saiba que todos os processos protocolados até 31 de dezembro terão o direito da isenção das multas, mesmo que o processo não tenha fim dado. Portanto, a ideia e a proposta aqui no dia de hoje é alertar a população para não perder esse benefício. É um benefício importante. A regularização de imóvel facilita a vida das pessoas, dá dignidade para as pessoas, oferece um direito, inclusive, uma regularização importante, né? Que é a valorização do seu imóvel para você poder negociar, fazer financiamentos, né? Então, a ideia da lei era essa. E agora nós estamos alertando para o vencimento dessa isenção, que com certeza é importante e reduz muito o custo na regularização dos seus imóveis. Você pode acompanhar estas e outras entrevistas na íntegra aqui pelo canal do YouTube e também mais informações no site da Câmara e em nossas redes sociais. Até mais!